Isabel Branquinha! Pedro Amaral! Pedro, você sabe que hoje eu acordei com uma sensação muito extrema, uma vontade estranha? Acordei meio cantando uma coisa meio bom dia about... Bom dia São Paulo, sabe? Que esquisito! Mas de onde vem tá uma inspiração, Isabel Branquinha? Não tenho a menor ideia, uma coisa louca! Uma vontade maluca! Eu acho que quem vai poder explicar muito melhor nossas esquisitices de hoje são os nossos convidados. Então, por favor, podemos chamar a vinheta? Vamos lá! A vinheta, por favor! E já estamos com os nossos convidados aqui no nosso foyer e eu vou começar apresentando eles pra vocês. Então vamos a ele, que é ator e cantor brasileiro. Atualmente foi visto vagando pela Rússia com o nome de Vlad. Mas também foi um dos caranguejos mais conhecidos do mundo. Louco pela Disney com vocês, Thiago Abravanel! E palmas, por favor! Muito obrigado! Gostei da apresentação! Tá tudo, né? Tá tudo! Passamos por vários lugares. Tem bastante coisa, né? A pessoa é multifacetada que fala, né? Mas tem mais, não se preocupe. Aqui é só um petisco. Foi só um elã. Exatamente. Nosso time de pesquisadores foi muito mais a fundo na pesquisa. Vamos chegar nisso. Com certeza! E agora vamos a ele, que também é um ti. Ele é ator, cantor, produtor e diretor. Há quem diga que já ouviu ao lado de Jesus Cristo. Mas também passou uma temporada ao lado do rato mais conhecido do mundo? Outro Louco pela Disney com vocês, Tino Zane! E palmas, por favor! Tô amando essa introdução, gente. Muita coisa também, Tino. Mas não se preocupe. Que os nossos pesquisadores, assim, os nossos estagiários... Toda a equipe foi... É, a gente tem uma sala de computadores com 50 computadores. É uma loucura. É, muito louco. E pra provar que tudo isso é verdade, a gente acha que entra já no nosso primeiro quadro. Com certeza. E a gente prova pra vocês que realmente a gente pesquisa. Que tem pesquisadores aqui muito sérios envolvidos nesse programa. Vamos lá, gente. Que é o Venkat Conheço. Isa, explica, por favor, como a gente vai fazer o Venkat Conheço hoje. O Venkat Conheço é um quadro em que a gente traz curiosidades sobre a vida de vocês. Que talvez vocês mesmos já saibam. Que talvez vocês saibam um do outro, mas que vocês de casa com certeza não sabem. Assim a gente espera. E vamos a ela, né? Por favor. Ai, que medo. Será isso? A nossa primeira curiosidade é sobre o Tiago. Opa. Tino, você sabia que o Tiago vivia suas tardes dentro do teatro imprensa? Opa. Ô, se sei. Com certeza. São muitos anos de intimidade. Quantos anos, amigo? Amigo, eu acho que já vai dar... A gente fez as contas, acho que já deu... Vai dar 20 ano que vem. Vai dar 20 anos. Ano que vem a gente faz 20 anos de amizade. Não, vamos repetir. Que a gente passou... Eu sou da época de que o Tiago... Tinha cabelo. Tinha cabelo. Bastante cabelo. Tinha um cabelão. Tinha bastante cabelo. Tinha um cabelão. Ó, pulou, melo. A gente fez bastante... A tua janela. Isso era um curso da Operária que a gente fazia, da Casa de Artes Operária. Maravilhosa. Kiki, um beijo. Beijo. A gente se conhece há muito tempo. E sim, é verdade. Eu passava as tardes... Eu saía do colégio, ia pro teatro. Teatro e imprensa, que era o teatro que a minha mãe era administradora na época. E era meu parque de diversão. Poder sair do colégio e ir pro teatro. Quem é que estuda isso não quer isso pra vida. Então eu comecei... Antes de começar a estudar, eu já vivia no universo do teatro. Então é a minha casa. Nos bastidores, vendo todas as peças. Amo demais. Que peças. Experiências lá. Isso é muito curioso. Enquanto criança vê esse mundo mágico. Eu, com oito anos de idade, eu vi a Bibi Ferreira dirigir na imprensa. E aí eu ficava causando lá no ensaio e tal. Subia no palco, mexia no cenário, não sei o quê. E aí a hora que ia começar o ensaio, ela falava... Agora, senta aqui que a tia vai trabalhar. É muito doido, né? Eu comecei a pensar que a rainha do teatro brasileiro, eu tive a oportunidade de ver ela dirigindo, trabalhando, enfim. E depois começar a minha carreira profissional e ter ela me assistindo depois de anos. Sou muito privilegiado. Muito mesmo. Começar é sempre muito mágico, né? É. E por falar em começos, a nossa próxima curiosidade é sobre o Tino. Lá vai. Ti, você sabia que o espetáculo de formatura do Tino foi fame? Mentira, gente. Vocês foram fundo mesmo. É, a gente não tá brincando aqui. Eu sabia e assisti. Ah, que maravilhoso. Assisti. É, seguindo essa onda dos privilégios, eu tive o privilégio de estudar num colégio, lá em São Bernardo, chamado Colégio Ábaco. Que a gente nem sabia quem eram essas pessoas na época. E eu tive a honra de ter como mestres Kátia Barros, Rogério Matias, Andresa Macei. Que na época todos estavam estreando, né? Estavam voltando à onda dos musicais com o Lemis, de 2001. E foi de 2001 até 2007 estudando com essa galera. Depois na operária. Porque a galera que dava aula no Ábaco também dava aula na operária. Então, foi muito especial. Fame, nossa senhora. Uma galera, né? Uma galera que continuou no mercado, que estudou lá. Porque o Fame ainda teve alguns convidados, né? Não eram só os alunos do colégio. Então, tinha o Lola Fanuc, que tava no elenco. Tava o Vinícius Gomes, que hoje tá arrasando na Alemanha, fazendo uma porrada de musical por lá. Então, tem muita gente legal que saiu de lá. Fernando Belo, imagina. Tinha uma galera. A gente é... É engraçado a gente... Porque eu não me considero uma pessoa velha, tá, gente? Não me considero. Não, pelo menos não se considera. Nós já não somos a última geração, a nova geração. Nós já somos a o quê? A quarta geração de teatro musical? A gente estudou com essa galerinha que voltou, né? Que já era segunda ou terceira geração. Sim. A gente já era da terceira ou da quarta geração. E já tem, pelo menos, mais uma geração depois de nós. Sim. E é uma geração consolidou muito, principalmente como tá acontecendo agora. Esse mercado, essas novas produções. A quantidade de produção acontecendo em São Paulo. É surreal. É surreal. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ainda bem. Obviamente que a pandemia assustou muita gente. A gente, inclusive. Estava contando pra eles no começo. Porque é muito trabalho, é muita gente envolvida, mas, ao mesmo tempo, o mercado aquecendo, as pessoas tomando coragem de arriscar novos projetos, novos caminhos. Novas produtoras aparecendo e o trabalho voltando, né? Depois da pandemia, as coisas voltaram com muita força. As produções todas querendo realizar, os musicais. E, obviamente, que a gente também, nesse barco, iniciando uma nova produção, que acredito que vocês já devam estar sabendo. Nosso look entrega. Menos o nosso. Mas eu acho que isso tem muito a ver com essa vontade de transformar a nossa cultura e continuar propagando o trabalho de tantos profissionais nessa área, pra que a gente possa sempre evoluir com isso, né? Ver os profissionais de antigamente continuando a trabalhar, ver os novos profissionais, tanto em diferentes áreas, não só os atores de teatro musical, mas produtores, técnicos, stage managers se formando. É muito legal ver isso crescendo e saber que o Brasil é o terceiro ou segundo polo de teatro... Terceiro, eu acho, né? Acho que é terceiro. Terceiro polo de teatro, de produção de teatro musical no mundo. Isso dá muito orgulho, dá medo, mas acho que é muito inspirador, né? Então, acho que poder ter sido da geração que só consumia, de repente começou a estudar, de repente começou a trabalhar e agora tá produzindo, passa um filme na cabeça. Um filme emocionante. Não, com certeza. E pra gente fica lindo também, né? Porque a gente como consumidor ativo, a gente passa por todas essas gerações que vocês falaram, né? A primeira, a segunda e agora a gente tem a oportunidade de ver vocês todos juntos. É muito legal. Em diversas produções, né? Pequena Sereia foi uma dessas que o Tino falou da Andressa e você estava no palco com a Andressa. Então, é maravilhoso ver essas coisas, né? Tino esteve muito junto com o Arthur Berges, que já esteve aqui também. Estudei com o Arthur na faculdade. É, a gente era da mesma turma. Eu, Tiago, Arthur Berges. Arthur Berges, Rafa. A Vânia Canto era a nossa veterana. Veterana. É muito doido, assim, ver a nossa história crescendo, passando e ver as pessoas que continuam no mercado, arriscando outros caminhos. Pessoas que a gente, quando a gente deu aula, quer dizer, o Tino ainda dá aula, mas na época que a gente montou o Brother no Divã, que foi um curso muito legal, que mudou muito a nossa história, mudou muito o movimento, onde a gente se aproximou de muitas pessoas que hoje estão no mercado trabalhando bastante. Então, é muito legal. É muito legal. O Jorge Godoy, grande diretor musical. Exato. O Jorge, ele era do Tim Broadway. Na época, eu ajudava bastante a Maísa, mas quem dava aula era o Rafa Vilar, mas estava sempre lá ajudando a galera do Tim Broadway. Na mesma turma, nessa mesma turma tinha o Jorge, Mira Ruiz, sabe assim? Uma galera que hoje está despontando aí, cada um na sua área, e ver como que isso começou. É muito bonito, né? E pra gente, tanto quanto consumidor, tanto quanto programa, porque assim, a gente já conseguiu trazer aqui, você comentou o elenco de Lemis, estamos tentando gabaritar ele. Esse primeiro, estamos dando check no elenco de Lemis, queremos todos, inclusive. Estamos tentando chegar lá, essa temporada acho que a gente chega. Acho que sim, a gente vai. Eu acho que a gente chega nessa. E acho que podemos, então, ir pra próxima, Isa? Com certeza. Acho que a próxima curiosidade que a gente traz aqui é sobre o Tiago. Bora. E a gente vai continuar nesse lugar de ir construindo a carreira, coisas que a gente vai criando e montando dentro da nossa trajetória. E, Tino, você sabia que o Tiago gravou um álbum em 2014 e ele se chamava Vamos Mexer? Vamos Mexer? Sim ou não? Era esse o nome? Não. Eclético. Eclético, não? Nosso time de pesquisadores, olha... Pode ter falhado. É, é um absurdo, né? Vamos Mexer. Não sei nem o que... Ou isso é uma zoeira. As curiosidades podem ou não ser verdade. É pra ser, mas a gente faz uma reunião de equipe no final e conforte com os pesquisadores. Mas trouxeram essa informação. Não sei de onde tiraram esse Vamos Mexer, que eu não tô... Esse tá demitido. Eu mexi bastante coisa, né? Mas qual era o nome? Do álbum? Eclético. 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 Que o Clé era maiúsculo, não era? Aham. Eclético. Exato. O Eclético foi uma loucura que eu fiz, na verdade, porque eu vim do teatro musical, como todo mundo sabe. O Tim Maé, o musical que transformou a minha vida, a minha carreira, me deu a oportunidade de trabalhar com a música como cantor. Que antes a música só era instrumento do meu trabalho no teatro. E aí, quando o Tim Maé aconteceu e as pessoas começaram a me chamar pra fazer trabalhos, cantar em churrascaria, festa de empresa... Sim, eu já fui cantor de churrascaria. Sem problema nenhum. Me orgulho disso. E aí, quando eu comecei a fazer shows, me incumbiram dessa necessidade de você precisar gravar alguma coisa. E, na verdade, não foi um álbum completo. Eu gravei, na época, acho que foram três ou quatro músicas. Mas o Eclético foi a grande apresentação, a minha apresentação pro mercado fonográfico. Que eu acredito que eu não tive tanta coragem, assim, pra continuar. O Tiago, o cantor, ele veio da vontade de expressar inúmeras possibilidades artísticas. Mas eu não vim da música, né? Eu vim do musical. E aí, hoje, até todo mundo me questiona, mas cadê o seu disco? Quando é que você vai gravar e tal? E eu acho que é uma responsabilidade, uma vontade minha, em se eu for fazer isso, que eu tenha um tempo de dedicação pra saber o que é que eu quero dizer. O que é que eu tenho vontade de falar pras pessoas? Porque gravar por gravar, acho que não faz muito sentido. O Eclético, eu gravei justamente pra mostrar essa minha vontade de falar pra todo mundo quem é esse Tiago que, ora, tá no teatro, ora, tá no cinema, na novela, né? Que brinca de ser vários Tiagos ao mesmo tempo e que brinca com estilos musicais no seu show, no bloco e tudo mais. Com essa liberdade que o ator me deu, que o ator me traz, né? Quando a gente é ator, a gente pode ser o que a gente quiser. Por que não ser tudo isso na música? Então, o Eclético veio com essa força, mas eu nunca tive, acho que a palavra é coragem mesmo, de encontrar um caminho na música que eu fale, eu quero dizer isso desta maneira. Se isso vai acontecer algum dia, não sei. Ah, mas o Eclético tá tão vivo em você ainda, amigo. É, né? Eu te ouvindo, é muito o que você faz, o que você prega. É, mas é isso, sem essa obrigação de eu tenho que entregar um trabalho. Não era isso. Mas, Tia, até pra entender, quanto linha do tempo mesmo. Você comentou do Tim Maia e esse álbum vem depois. Vem depois. Mas eu acho que não dá pra passar de Tim Maia, precisamos falar minimamente cinco minutos, direção. Pera aí, tá falando pra passar, dá dois minutos. A gente já fala de Tim Maia. Vamos falar. Foi uma mudança de chave dentro, principalmente, dessa visibilidade de teatro musical e tudo. Acho que da minha vida como um todo, assim. O Tim Maia me proporcionou e proporcionou pra todas as pessoas que viveram aquele espetáculo uma experiência que talvez nunca tinha acontecido antes em teatro musical. Foi um sucesso estrondoso, assim. Eu me lembro, na época, a gente estreou... A primeira temporada era de dois meses no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. A gente estreou o espetáculo com os ingressos esgotados. Dois meses esgotados, completamente esgotados. E a gente não conseguia entender. Claro que a gente entende, porque o Tim Maia é um ícone do nosso país. E as pessoas sentem muita saudade e tal. Mas o processo de divulgação pré-estreia, onde os jornais, as revistas, os sites... Na época, era mais jornal e revista. Foram assistir o ensaio e as pessoas saíam chocadas. A gente não entendia o que, de fato, estava acontecendo ali. E quando a gente, na estreia, tinha na mesma fileira Glória Pérez, Erasmo Carlos, Marília Pera, Diogo Vilela e Nelson Mota, na mesma fileira, a gente falou... Tem algo especial acontecendo aqui. Eu teria morrido nesse momento. Nossa! Não sei se eu teria subido ao palco. Pois é, pois é. Imagina essa plateia, gente. Tipo, eu estou sentada aqui com vocês, é que já é difícil para mim. Ah, para, gente. Para, para. Está no mesmo barco. A gente está junto, a gente está no mesmo barco. É importante que todo mundo entenda isso. Óbvio que a gente fica muito feliz com o carinho. Entende que... Né? Se a gente... Né? Eu tinha, por exemplo... Tinha e sempre vou ter uma admiração e uma paixão pelo Marcos Tumura, por exemplo. Que quando eu tive a oportunidade de fazer o Miss Saigon, a gente teve a oportunidade de fazer o Miss Saigon junto com o Tumura. Eu falava... Quando eu era adolescente, estudando teatro, eu falava que quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. E aí quando eu passei no teste e depois virei cover do Tumura, eu falava, cara, o mundo é muito doido. A gente se inspira, a gente se alimenta do que o mercado e as possíveis maneiras de se estudar e se preencher dessa arte toda. E uma hora a gente está ali do lado. Então, assim, eu fico muito feliz quando você fala que você fica nervosa em estar aqui com a gente, mas ao mesmo tempo a gente está junto, entendeu? Vocês aqui numa estrutura super bacana, falando sobre teatro musical, num espaço que pra gente é extremamente necessário. A gente se sente honrado de poder sentar e falar sobre isso. Então é... Eu gosto muito de falar quando eu entro nesse tema. É... As convenções que o teatro e que as artes, de certa forma, colocam pra gente, né? Porque tudo é uma mera convenção. Ora eu estou dirigindo, ora você pode ser meu diretor daqui a pouco, ora você está me entrevistando, ora eu posso te entrevistar. Estava contando pra vocês do nosso trabalho anterior, da época do Mr. Zig, quando a gente produziu o Mr. Zig. Eu junto com o Roberto Borges, Ana Toledo, Rafa Vilar e a Leverta Matti. E aí eu vejo, foi eu e falo, ai que massa, que legal que tem pessoas que continuam fazendo esse tipo de trabalho. Então é tudo uma convenção, né? Isso é que é o barato do que a gente faz. E é assim que a gente se nutre também, né? Com certeza. Isso eu acho que é uma coisa que quanto mais a gente está aprofundando, principalmente agora com o Foyer, com muitas produções novas, a gente está percebendo que assim, ou vai estar todo mundo tentando ajudar, ter mais produções, vamos se conhecer. Por favor, vou até olhar pra essa câmera, por favor, né, galerinha? Vamos saber quem é que está no backstage, vamos conhecer todo mundo. Vamos fazer desse mercado um mercado realmente colaborativo. Exato. Porque o meu sucesso é o seu sucesso. É o sucesso da próxima produção. A plateia que vai vir assistir o meu espetáculo é a plateia que vai assistir o espetáculo do outro. Exatamente. Então, pra mim, nossa, a gente conversa tanto sobre isso. O quanto que a gente está realmente aberto a parcerias, a contribuir um com o outro. O que eu quero pra mim não é só pra mim. De verdade, assim, eu acho que você pensa a mesma coisa, né? Não só pensa, como é a nossa filosofia, assim, dentro principalmente desse novo caminho, dessa nova produção que a gente está trazendo. pode ser um monólogo, mas ele só acontece junto. Mas ele só acontece junto. Quando a gente entende que, se a gente não estiver junto, a gente vai estar jogando o que os caras que criticam e que botam defeito na Lei Ronet ou que acham que a vida de artista é mamata, a gente está colaborando pra isso. Então, quando eu vejo um produtor querendo passar por cima do outro, ou quando eu vejo um ator falando mal do outro, apontando com a necessidade de depreciar mesmo, sabe? Eu falo, a gente vai chegar aonde? Qual que é? Qual que é? Qual que é o objetivo? É claro. A gente ali na nossa roda de amigos, a gente critica, é claro. Eu não vou ser hipócrita que eu olho um negócio e falo, hum, não gostei. Ou qualquer coisa do tipo. Mas aí, de uma forma tranquila, opiniões e está tudo bem. Isso, a divergência também faz parte. Mas quando a gente entende que o mercado é deste tamanho e ele pode ser muito maior quando a gente pensa no coletivo, cara, isso tem outra proporção. Isso tem outra dimensão, outro alcance. Eu não quero, a gente não quer produzir hairspray pra sermos sucessos sozinhos. Qual é a graça? Eu quero que o mercado inteiro esteja bombando. Eu quero, quando a gente faz o movimento do TikTok, por exemplo, que a gente abre audições pro Brasil inteiro, a gente não está falando sobre uma ideia inovadora que ninguém fez. Não é isso, galera. Não é isso. A nossa vontade é abrir possibilidades pra que todos nós, produtores, atores, técnicos, que a gente pense fora da caixa. Que a gente, juntos, aumente o mercado. Que a gente discuta possibilidades de se renovar, de fazer diferente. Cara, o mundo está evoluindo. Por que a gente tem que andar pra trás? É porque é isso. O TikTok... A gente está misturando o assunto. Não, mas vamos embora, está tudo certo. Está indo, né? A gente ainda vai falar muito de hairspray pela frente. Tá, tudo bem. Temos muito hairspray ainda pra falar. A gente não deu spoiler, não, né? É que o povo já sabe, né? Você não sabe até agora. Foi e já anunciou, já falou de audições, já falou de um monte de coisa. Mas, enfim... Quando a gente entende que a gente pode, com uma ideia como essa, se renovar, aproximar das pessoas... Cara, o TikTok abriu a porta pra gente, sem saber o que ia acontecer de fato. E mesmo a gente não sabia o que iria acontecer com esse projeto. Mas posso te pedir, só pra gente entender, assim, todo mundo que está assistindo, hoje a gente está gravando é uma segunda-feira, acabou ontem as inscrições pelo TikTok. Isso. Não foi? Dia 4. Isso. Mas o que foi esse projeto? Bom... Quando a gente decidiu, quando a gente comprou os direitos de hairspray, e a gente entendeu a possibilidade de encontrar pessoas, né? Tipo... Se a gente... Vamos falar português, claro. Nós somos do mercado. Nós conhecemos pessoas o suficiente para montar um elenco agora. Sem problema nenhum. Sem precisar fazer audição. Se a gente quisesse convidar todo mundo, a gente convidava. Né? Temos o direito. Compramos o direito. Podemos escolher. Escolher o elenco inteiro, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Quando a gente entendeu que o propósito de um espetáculo como esse, que fala sobre representatividade, fala sobre a quebra do não preconceito, da não segregação, da gordofobia, do espaço para artistas múltiplos dentro de um mesmo elenco, de todas as idades, perfis diferentes... A gente falou, cara, não pode ser só mais uma montagem. Isso tem que ser diferente. E a gente lá atrás, quando a gente comprou os direitos do espetáculo, o projeto era de uma outra maneira. E que o mercado, a dificuldade de se produzir no Brasil, é tanta que a gente começou a ter que fazer adaptações do projeto ideal lá atrás. Pra vocês terem uma noção. Lá atrás quando, é? Lá atrás 2020. Antes da pandemia, gente. A gente ficou maluca. A gente comprou os direitos, veio a pandemia. A gente se olhou e falou, e agora? O que a gente faz? Mas lá atrás, só pra vocês terem uma ideia, a nossa ideia inicial era fazer o hairspray numa arena, como se fosse um estúdio de televisão. E a gente teve que adaptar tudo isso porque não tinha espaço, não tinha patrocínio, o espetáculo ia tomar uma proporção que a gente não ia conseguir realizar. A estrutura seria muito mais cara, enfim. Enfim, inúmeras questões. Mas que a gente também foi entendendo que como novos produtores de uma grande produção, nós precisávamos tomar decisões que iam além da nossa vontade, do nosso sonho. A arte do possível, né? Em um determinado momento. E aí, quando... E aí lá atrás, a ideia do TikTok era um reality onde a gente ia dar oportunidade pra meninas. Era só o personagem da Tracy. E a gente ia montar um reality pra escolher essa menina. A gente chegou a ter conversas com vários streamings. Com streamings, com um monte de coisas. Isso, não tem ideia. Inclusive, um streaming que a gente avançou bastante. Avançou bastante. Então, já tava tipo em vias de começar a viabilizar o projeto do streaming. Mas aí a gente começou a entender que proporcionalmente isso daria um trabalho que a gente não ia conseguir ter braço pra aquele momento. E que não só isso. Entendendo que nós do mercado do teatro musical conhecemos muito a obra, mas o Brasil não conhece. Com certeza. E aí até explicar pra todo mundo que, por conta da história, a menina precisava ser uma menina gorda e branca. Como é que eu explico pra todo público que uma menina preta não poderia fazer esse espetáculo? Não, fazer esse personagem. Não poderia fazer esse personagem, perdão. Até você explicar isso pra todo mundo, já vem um monte de crítica. Então... É, até porque acredito que vocês, comprando os direitos, existem regras. Exato. Vocês não podem adaptar o texto livremente. É. Contratualmente, a gente tem uma cláusula bem específica, assim. Os personagens pretos precisam ser feitos por pretos. Ser feitos por pessoas pretas. Porque teve algumas outras montagens de hairspray, principalmente no Oriente. É. Que aí, realmente, existe uma dificuldade de mão de obra qualificada preta naqueles países. Mas mesmo assim, então, eles entraram num momento do tipo, olha... Não... Não... Não pode... Se você quer fazer hairspray aí... É desta forma. A história se conta desta forma. Contrate pessoas pretas, façam eles aprenderem a língua de vocês. Claro. Acredito que seja isso, né? Porque, pra gente, a cláusula é... É. E a história não faz, né? Não faz sentido, né? Óbvio, óbvio. Acaba não fazendo sentido. E aí, quando a gente entendeu isso, a gente falou, cara, não vai dar pra fazer o reality, mas de que forma a gente pode... O reality no streaming, né? De que forma a gente pode expandir a nossa ideia em fazer isso, fazer essa... Essa audição aberta pelo TikTok e a gente trabalhar os assuntos do espetáculo nas plataformas digitais, veio justamente pela falta de espaço que as produções, hoje em dia, têm em ficar pouquíssimo tempo em cartaz. A gente não conseguia entender, como produtores e como artistas que querem levantar um espetáculo, que eu só poderia ficar dois meses, três meses, quatro meses... Hoje em dia, uma grande produção fica seis meses em cartaz e isso é o máximo que ela consegue... Isso quando ela não é de mídia e no eixo Rio-São Paulo faz três aqui, três lá... Exato. Pensando num... Numa boa temporada. Estamos super bem. Porque o mercado aqueceu tanto, as produções cresceram tanto, que até mesmo os próprios teatros entendem que essa reciclagem é necessária pra que o público se mantenha. A gente ficou em cartaz com Miss Saigon há... Um ano e meio. Quantos anos atrás? 2007. De 2007 a 2008 inteiro. A gente ficou um ano e meio em cartaz. Isso não acontece, mãe. Jamais. Não. E aí nós, como produtores, falando como é que a gente faz isso pra que a gente trabalhe os assuntos e o espetáculo em si, mesmo com ele não estando em cartaz ainda. Vamos levar ele pro digital. Vamos entender como trabalhar isso. Os conteúdos, os assuntos que o espetáculo fala, os artistas que podem fazer parte desse projeto, aproximar o público que talvez nunca foi no teatro, mas que através de uma plataforma dessa se sinta inspirado em... Quero assistir isso ao vivo. O TikTok mostrou pra gente uma janela que vai além da dança. É surreal, gente. Não, com certeza. E é impressionante a estrutura que eles têm, a proporção que as coisas podem tomar através do TikTok. E quando a gente entendeu que existia esse espaço do... O TikTok me fez assistir... Que é uma hashtag oficial deles. A gente falou, cara, imagine se a gente conseguir fazer um trabalho onde o TikTok me fez assistir teatro. Isso é muito potente. Isso é muito especial. Não é sobre a minha produção. Não é sobre a nossa produção. Não é sobre a nossa bilheteria. É sobre o movimento que nós, como produtores, como entusiastas de teatro musical, queremos pra todo mundo. Pra todas as produções que vão estar em cartaz. Eu quero que Priscila seja um sucesso. Eu quero que Tarsila seja um sucesso. Eu quero que Cantando na Chuva seja um sucesso. Eu quero que The Herman Hansen seja um sucesso. E tantas outras produções que vão acontecer. E é óbvio que eu quero que o Hairspray seja um sucesso. A gente tem mercado pra isso. A gente tem público pra isso. A gente tem pessoas que se dedicam muito pra que isso aconteça. Eu não quero olhar pra um produtor que eu já trabalhei e que vai olhar pra minha cara assim do tipo, você é meu concorrente. Desculpa, cara. Não, a gente é parceiro. Se você vier com essa energia pra mim, eu só vou te devolver amor. Eu só vou te devolver. Quero que seu espetáculo seja um sucesso. Eu não quero ser seu concorrente. Eu quero ser seu parceiro. Imagina se todas as produções pudessem juntas darem as mãos e falarem assim Olha, você foi assistir o Tarsila? O seu ingresso do Tarsila dá tantos por cento de desconto pra você ir assistir o Hairspray. Fantástico. Isso não é legal? Isso é maravilhoso. Isso não é movimento da gente se juntar? Então que todos nós, você que tá assistindo, você que gosta de teatro musical ou você que produz teatro musical ou você que trabalha em teatro musical entenda que o que a gente tá fazendo com o Hairspray é só um movimento pra que a gente esteja junto e que a gente não vai parar. You can stop it. Eu ia falar exatamente isso, né? O filme, o musical, todas as montagens nos trazem isso muito forte, né? É a mensagem de Hairspray. Sim. E aí faz sentido eu não pensar o que a gente tá dizendo? Você sabe que uma das métricas... O discurso do Falco tá lindo. E o backstage. E o backstage. E aí o mercado. E não só isso, né? Vocês contaram da amizade de vocês. Vocês contaram que isso já vem de longo tempo e tá dentro de vocês, né? A motivo. Estive com a motivo durante a pandemia. Foi uma das coisas que me fez continuar ativa. E era uma mensagem que vocês deixavam muito claro dentro de tudo que vocês passavam. Disso de estamos juntos durante a pandemia. Vamos nos unir porque a gente vai sair disso juntos. E a gente daqui vai produzir muito juntos. Daqui a gente pode criar relações. Eu mesma criei vários amigos e relações que saíram dali. Eu fico até emocionado de ouvir isso, gente. Que legal. Porque foi um período muito tenebroso pra você usar o português claro. E na pandemia a gente... Eu não sei nem como... O que a gente tinha pra fazer, assim. A gente tinha acabado de dar um leap of faith, assim. Um salto de fé pra motivo. A gente tava arrendando o Espaço 10x21 pra continuar os trabalhos da motivo. Isso também pensando que a gente tinha acabado de comprar os direitos de hairspray. Então, a gente tava tudo muito encaminhado. Um mês depois que a gente entrou no espaço, a gente gerenciando o espaço, ponto. Tudo fechou. E aí a gente se viu com aquele elefante branco nas mãos, falando o que a gente faz agora. Então, foi um movimento muito especial mesmo. Muitas pessoas até hoje... A gente conseguiu quase 300 alunos, assim, numa rotatividade, assim, de pessoas nos cursos da motivo. Foi muito, muito, muito especial. Muito bom. E aí, só pra gente finalizar realmente isso das audições do teste do hairspray, que acabou agora via TikTok, que até hoje de manhã eu fui olhar e me surpreendi demais. Primeiro com a criatividade das pessoas em gravar os vídeos. Tem muita gente talentosa. Coisas incríveis. Tem muitas coisas. Eu vi a gente, cara. Tem gente que se dedicou pra... Eu mandei áudio pra Isabel falando, Isa, eu vi uma pessoa cantando um negócio aqui que, peraí, o que é isso? Teve gente que produziu vídeo com a luz que muda e faz o negócio e troca. Mudança de câmera. Teve gente que se engajou num nível que eu falei, gente... Eu fiquei muito impressionado. Muito, muito. O grande pulo do gato, assim, quando a gente conversou com o TikTok, primeiro sobre essa questão da produção editorial dos conteúdos, é... A primeira, né? O primeiro ponto foi que a gente quer levar hairspray pro digital pra que outras pessoas possam consumir e isso seja, né? As pessoas lá de cidades distantes possam de alguma forma consumir hairspray. Só que aí o outro pulo do gato, muito por essa cabecinha genial de meu amigo Thiago, foi, gente, se a Tracy fosse dos dias de hoje, com certeza ela seria uma TikToker. Mas... Com certeza ela seria uma TikToker. Óbvio. E aí, quando ele falou isso, eu falei, amigo, óbvio, isso é genial. Então, que tal a gente pegar a essência daquilo que a gente queria fazer no streaming e trazer pro TikTok e isso ser uma das linhas editoriais do nosso conteúdo? Uhum. Maravilha. Só que aí a gente começou a ver alguns desafios aí. Porque o mesmo desafio que a gente tava enfrentando no streaming, que era, precisamos explicar que só meninas brancas e gordas podem fazer esse personagem. Isso, inclusive, foi uma devolutiva do próprio TikTok por conta da questão da diversidade, que eles levam isso a fé e a fogo. É muito legal o que eles fazem. Daí a gente falou, já sei, que tal a gente abrir pra mais personagens? Uhum. E como é uma plataforma que majoritariamente, mas não só, tá? Fique muito claro que não só jovens usam TikTok, mas de fato a base é muito jovem. O tempo de consumo é dos jovens. É, exatamente. Então a gente pegou os personagens mais jovens, né? Seis dos personagens mais jovens, pra serem escolhidos, não só, tá? Porque tem muitos profissionais que também estão mandando materiais pra esses personagens, mas a gente escolheu. Ah, isso que eu queria saber. A gente selecionou. Tem tanto a vertente TikTok pra teste, pra vocês conhecerem perfis, conhecerem pessoas. Sim. E tem também personagens que vão ser formato tradicional, digamos, de audição, de conhecer material. É, na verdade, no final das contas, as duas, os dois caminhos vão desembocar no mesmo lugar. É. Só que, pra gente ter um recorte mesmo do que a gente poderia ter via TikTok, aí a gente fez essa escolha desses seis... A gente limitou os personagens. A gente limitou os personagens, né? E aí os outros personagens seguem o caminho tradicional, vamos dizer assim. Mas não significa que as pessoas que se inscreveram pelo TikTok vão ser as pessoas que farão o espetáculo? Não, necessariamente. Não, não significa que as pessoas que não mandaram pelo TikTok não podem ser os personagens. Foi, de fato, uma mala de oportunidade, assim. Novos talentos. Pra novos talentos e pessoas que talvez não tenham a oportunidade de estar numa audição, pra que a gente possa ampliar. Sim. E, obviamente, que a gente também não vai ser hipócrita. Estamos falando de Hairspray. Estamos movimentando o nosso espetáculo. Estamos criando uma fanbase pra que a gente possa discutir e levar os assuntos que o espetáculo nos traz através de uma audição, de algo sério, de algo profissional, mas que também vai unir as pessoas. O nosso objetivo não é separar. Sim. Nosso objetivo é juntar. Exato. E foi muito legal. Isso do TikTok foi muito legal, assim. É isso. Ainda tem mais, hein, galera. É, calma, calma. Só tá começando o processo. Curiosos aqui. A gente tava aqui antes de começar e o Isabel debatendo teorias do que vem aí do Hairspray, depois disso, do TikTok. Depois do TikTok? Tipo lugar. Estamos curiosos. Ai, todo mundo curioso pra saber. Estamos curiosos com o local. Ai, gente. Só queria dizer isso. Vai pensando até o final, vai que. A gente já sabe, mas a gente ainda não pode falar. Eu adoro isso, ao mesmo tempo que eu detesto isso, que eu não posso contar ainda. Vem aí. Ah, pelo amor de Deus. Não, mas saibam, a gente já tem tudo bem estruturadinho de onde vai ser, mas a gente ainda não pode contar. Fiquemos nas teorias, então. Mas acho muito interessante. Mas eu posso dar um spoiler. Ah, então peraí, a gente para tudo. Posso dar um spoiler? Com certeza. Eu não sei qual é o spoiler que você vai dar. Eu já estou aqui, ó. Eu vou dar um spoiler, porque esse não é um spoiler que a gente já falou um pouquinho. Inclusive saiu um vídeo do Ti falando sobre isso. As audições presenciais serão transmitidas via TikTok. Então, o público vai poder ver, em tempo real, claro, com uma curadoria bem fina nossa, porque a gente não quer, de forma alguma, que esse conteúdo seja de caráter vexatório, tipo, aí não pode falar o nome de lugares, né? Mas reality de American Idol, sabe assim? Que você vê o outro que está desafinando, o outro que não... Não. A gente quer mostrar realmente os talentos que estão vindo adicionar para a gente. A gente vai ter uma curadoria super legal e isso tudo vai poder ser visto via TikTok. E eu acho que isso é legal de vocês mostrarem, porque a gente também está falando dessa formação de, né? Sim. E aí, quando você mostra como funciona uma audição, você está mostrando para os próximos, assim, olha, dá uma olhadinha no que vem por aí, para você entender. Exato. Como você se prepara, como você faz. Sempre foi um lugar, principalmente para fã, como é que é, né? Aí, de repente, aparece todo o elenco, mas eles ficam especulando. Então, a gente quer realmente aproximar o público, aproximar os fãs dessa fase. Os nossos patrocinadores compraram muito essa ideia. Então, eles ficaram tipo, nossa, que massa, isso daqui é uma coisa super diferente. E a gente sente pelas próprias redes sociais. O quanto que as pessoas estão engajadas. Gente, está muito fofo isso. Pessoas que estão... Vem um vídeo de uma audição e começam a comentar, nossa, espero que você seja chamado. Então, tem já uma galera. Uma galera torcendo. Sinceramente. Vendo hoje de manhã, fiz torcidas. Tem gente muito boa. Tem uma galera muito legal. Tem uma menina que eu fiquei bem passado. Não, o Pedro chegou. Eu fiquei passado. Abra o vídeo tal. Olha isso. Começou ela uma coisa assim, simplesinha, cantando num banheiro. Só que o vídeo foi crescendo, a voz dela foi crescendo. Eu fui assistindo aquilo. É muito bom. Tem pessoas incríveis ali. Muito, gente. Eu fiquei muito surpreso. Assim, a gente, assim, quando eu vi o anúncio primeiro, eu fiz um diferente. Ao mesmo tempo que o teatro é muito moderno, às vezes o teatro é muito antiquado. É. Então, eu entendo que teve um olhar, às vezes, hum, não sei. Será, né? Mas, ou seja, ao longo do processo, vendo os vídeos, as inscrições, a forma também como vocês foram comunicando isso, acho que fez muito sentido. E como a gente... E ainda vai. E ainda vai fazer mais sentido. Eu acho que é natural que, principalmente, a nossa classe tenha ficado muito resistente a esse movimento. A gente entende essa resistência. vários amigos nossos, inclusive, tipo, falando assim... Ai, eu vou ter que fazer vídeo no TikTok. Vou ter que fazer dancinha. Vou ter que fazer dancinha. Um monte de gente falou. Um monte de gente comentou. E a gente entende que existe uma resistência. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o mercado está mudando. O mercado precisa se renovar. A gente precisa entender que as plataformas digitais não podem ser limitadoras. E o teatro não pode ser só para dentro da sala de espetáculo. Quando a gente entende que a gente pode fomentar o teatro de outras maneiras para que todo mundo vá para o teatro... Cara, esse é um movimento muito importante. Muito. Muito legal. Olha, a gente tem... Imagina se, há tempos atrás, a gente falasse assim... Ai, mas eu tenho que pagar anúncio de jornal para divulgar a minha peça? Hum. Hoje em dia, isso não é questionado. Não. Hoje em dia, a gente sabe que um espetáculo que não tem uma página oficial no Instagram ou no TikTok, dificilmente esse espetáculo vai ter possibilidade de venda maior do que... Não. Não seria onde comprar o ingresso. Exato. Entendeu? As pessoas nem sabem. Há pouco tempo atrás, isso era uma questão. E hoje não é mais. Hum. Então, quando a gente vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo, por que a gente não pode evoluir junto. Então, é pensar pequeno, achar que isso é... Ai, que não sei o quê. Ou tem gente que só quer criticar mesmo e aí não tem jeito. Aí não tem o que fazer, né? A gente não tem o que fazer. Não, aí tem o que fazer. Mas olha, uma das métricas de sucesso dentro das estratégias que a gente traçou junto com a equipe do TikTok foi... Se uma pessoa for assistir Hairspray e é a primeira peça que ele vai assistir na vida... Por conta... Por conta do TikTok... A gente já... A gente já tá feliz. Porque uma pessoa nunca pisou num teatro e foi porque foi impactada pelo nosso conteúdo. Isso é massa. Isso é muito legal. Demais. Ter essa possibilidade, sabe? A iniciativa é muito boa do TikTok, é muito legal. A gente conversou muito sobre isso. Isso se resvala em todo o resto do conteúdo, claro que a gente vai ter todos os outros. E acho que vocês chegaram antes até disso, né? Acho que tem muita gente que pelo TikTok vai descobrir esse universo pela primeira vez. Nem que vai pisar no teatro, mas que vai descobrir que existe um universo de musicais e vai assistir o filme e vai assistir outros. Não necessariamente vão estar no teatro no dia, mas que acabaram de entrar no universo e falar assim, nossa, existe outro lugar que eu nunca imaginei que eu pudesse consumir, né? Sim, exato. Inclusive, estamos no TikTok com o foyer também, tá? Ai, que legal! Peraí! Maravilhosos! E aí, então, eu vou aproveitar pra chamar também o nosso incentivador aqui do programa do foyer, o nosso grande patrocinador, que é Encanto Corp, que hoje trouxe até presentinhos. Eles sempre surpreendem a gente aqui nesse programa. Mentira, gente! Olha, adoro! Olha, não abram. Eu quero dar o meu chute. Eu já dei meu chute, enquanto o Luca não... Por quê? Esse é o Luca. O Luca está ali do outro lado. O Luca é o responsável por fazer a magia acontecer dentro do foyer, com presentes incríveis e mais coisas que vêm por aí. A gente conta daqui a pouco, né? Mas o Luca trouxe essas caixas. Encanto Corp proporcionou esse momento com um encanto que está aí dentro. Nós não sabemos o que tem. A gente não sabe. A gente nunca sabe. E eu, particularmente, chutei quando chegou as caixas que era uma peruca de Tracy. Por favor! Eu queria muito que fosse. Eu queria imensamente uma peruca de Tracy. Já sei que não é. A gente pode abrir já. Por favor, vamos descobrir o que tem. Ai, que chique! Ai, gente. Gente, vocês são impossíveis. Eu também não consegui. Eu não enxergo. Olha só que incrível. Parabéns pelo novo projeto Hair Spray. Estamos super animados por você. Chique! Ai, gente. Pra deixar tudo ainda mais brilhante. A Enquanto Corp preparou uns mimos exclusivos. Esperamos que tragam ainda mais brilho para este momento incrível. Gente, que coisa... Eu tô passado com este presente. O que tem? O que temos? Olha isso. A Corny Collin Show. Ai, eu amei! O que é isso? Ai, eu tô muito soltada. Vou mostrar tudo, gente. Encanto Corp, eu preciso de um... Ai, meu Deus! Por favor! Encanto Corp, eu quero um kit também. Peraí, eu só dei dois. Somos em dois aqui, viu? Com jeans cruzinhos. Hairspray. Não, não, não. Uma marca nova. Olha que coisa mais linda. Eu não tô acreditando. Olha esse copo. Eu tô... Chocado. E uma camiseta. Amigo, olha aqui. Gente... É de glitter! É de glitter! É de glitter! É, eu vou ter que abrir, gente. Não vai ter jeito. Cuidado. Eu tô falando no microfone? Desculpa. Olha isso aqui. É de glitter! É muita animação! Meu Deus! Nossa, é maravilhoso isso. É isso daqui na lojinha, gente. Por favor! Olha isso! Vamos elogiar. Ah, a nossa logo não ficou muito linda. Tá. Tá incrível! Tá lindo! Que é demais! Karina Francis... Porque a gente falou assim... Ai, não queremos... Não é que não queremos, mas... Vamos dar a oportunidade de uma montagem do Brasil ser... Já que a gente vai fazer tudo novo. Cenário novo, figurino novo, direção nova, versões novas. Por que não uma logo nova? Mas aí, tipo, tem que ter a característica do espetáculo... Não, e essa foi um trabalho super rápido, a toque de caixa, assim, porque a gente tava com um tempo super curto, mas o pessoal da Little Monster arrasou de... Demais! Demais! E eles trouxeram toda uma questão de trazer pra logo um design propriamente brasileiro. Então, eles foram estudar todas as tendências. Eu nem sabia disso, que o design no Brasil é, assim, super aclamado, super premiado fora. Então, eles quiseram trazer essa linguagem, essa estrutura do design, pra ter aí o nosso... O nosso que brasileiro da nossa marca. Demais! Agora, vamos falar. Os fãs já tão surtando, né? Tá? Só que isso aqui... Só que isso aqui... Eu tô surtada! A gente já abriu uma caixinha de perguntas o que as pessoas queriam. Já tem, assim, uma lista do que eles querem nessa lojinha. Gente, eu tô surtado! E eu acho que os fãs agora colocaram mais itens nessa lojinha. Obrigado! Rafael e Toca já tão chorando em casa. Já tão chorando. E a Encanto Corp novamente criou um momento incrível nesse programa. É incrível o momento que eles criam aqui com esses presentinhos, esses mimos, essas surpresas. Obrigado! E aí, a Encanto deixa uma pergunta. Qual? Ele sempre deixa uma pergunta pra gente enaltecer um momento encantador da nossa trajetória. Tem alguma estreia de vocês no palco que teve algum momento especial? Uma estreia que tenha sido muito especial pra vocês? Ai, são... Uma! Vai, amigo! Ai, meu Deus! Eu vou falar da minha estreia no meu primeiro grande musical, que foi o Miss Saigon. Porque, pra mim, naquela época, o teatro, na época o Teatro Abril, hoje o Teatro Renault, ele tinha um lugar, pra quem estudava teatro musical na época, como um templo. A gente ia assistir aquilo e eu ficava, meu Deus, um dia eu quero pisar nesse palco. Isso daqui é muito grandioso, sabe? E quando eu tive a oportunidade de entrar pro elenco do Miss Saigon, eu fiquei assim... E teve muitas coisas lindas no Miss Saigon. Tá do lado de pessoas que eram, que são meus mestres, como, por exemplo, a Katia Barros. Então, eu olhar, eu lembro que a primeira vez que eu entrei no... Que eu entrei pra substituir uma pessoa, na época, não vou querer entrar nesses méritos, mas eu fui pra entrar, pra substituir uma pessoa, e aí ela... Eu me dei de cara com a Katia. E aí foi um abraço tão acolhido do tipo, agora a gente é colega de trabalho. E quem diria, depois eu virei um grande parceirão da Katia. E eu fui produzir um monte de coisa com a Katia, e eu tenho um amor, um carinho pela Katia enorme. Então, eu acho que a minha estreia, assim, muito marcante foi Miss Saigon. Todas são, tá, gente? Eu só peguei um recorte que a gente tinha que escolher um. Essa é a dificuldade, a brincadeira aqui, é uma. Porque se eu passo um filme na cabeça, todas as estreias que eu passei têm um momento muito especial que eu guardo, assim, no coração. É, eu acho que a minha, sem dúvida alguma, foi a estreia do Tim Maia. Eu acho que... Acho que mudou a minha vida, mudou a vida de todas as pessoas que estavam ali, que viveram aquele processo, mudou a história do teatro musical no Brasil. Mas eu acho que o que simbolizou esse momento especial, e que eu entendi que era realmente algo encantador, já fazendo trocadinha, né? Foi quando acabou o espetáculo. A gente, né, encerra o espetáculo, e aí vem o agradecimento cantado, e a plateia toda enlouquecida cantando junto e tal. E aí eu fui falar e fui agradecer, e esse movimento, quando eu fui falar e agradecer, e... Enfim, a plateia tava alvoroçada, as pessoas desceram, saíram das suas cadeiras e foram pra beira do palco, como se tivessem indo pegar a mão do Tim Maia. Sabe? Tipo, show mesmo. E aí eu vi aquilo, as pessoas na beira do palco, assim, pedindo a mão. E não eram pessoas só o público normal. Artistas que eu sempre admirei, pessoas que eu já vi no teatro, artistas do mercado de teatro musical, da televisão, da música. Então aquela estreia foi algo que eu não consigo tirar da minha cabeça como um encanto mesmo, assim, de... Estamos fazendo história no teatro. E acho que isso não é um mérito meu. É de todas as pessoas que fizeram aquilo acontecer, que acreditaram naquele projeto. Foi muito, muito, muito impactante. Muito demais. E a Encanto ainda tem mais uma surpresa, que é a nossa novidade da terceira temporada do programa do Foyer. Que agora nós temos uma lojinha com produtos, com a nossa identidade do Foyer. E aí... Os produtos estão incríveis. E eles são produtos... Vamos começar já dizendo que são produtos para vocês usarem na vida de vocês, dentro da produção. Para vocês estarem ali com uma coisa que tem páginas. O caderninho. Tem o nosso caderninho. O que vocês podem anotar? Tem uma coisa que esse garoto gosta. É de caderninho. Inclusive, eu estava para comprar o caderninho desse ano. Não vou precisar. Já tem aqui da Foyer. Que lindo! Que lindo, né? E essa é a nossa coleção. Teatro. Em que a gente traz esse Shakespeare descolado, com pop art. Não, gente. Que comunica com todas as classes. E vem muito mais aí. Mas essa é a nossa primeira novidade da terceira temporada. Temos essa delícia de lojinha. Olha que lindo. Tu arrasa demais. E é só entrar lá no Instagram. Tem a lojinha. Tem a lojinha. Vai estar no nosso Instagram. Também linkado. Mas tem a lojinha. Que eu já fiquei agora sabendo aqui. Que é a encantocorp.com.br Que você consegue ter todos esses itens. Tá? Corre lá. Vai ver esses itens. E a bagzinha. A sacolinha. A caneca. O caderno e a caneca. Garante que é tudo exclusivo. Nossa. É tudo. Exatamente. Tá? Então corre. Vai atrás desses produtos. Isa, aonde a gente encontra a Encanto Corp? A Encanto Corp? Por favor. Só o que pode falar. Porque eles têm muita novidade. A gente tava aqui fofocando. Tem muita coisa. Cuidado pra não vazar informação. Quem sabe Encanto Corp em hairspray? Joguei aí pra vida. Vamos jogar aqui, hein? Joguei aí. Esse gin. Esse glitter. Eu tava passando até agora. Mas a Encanto Corp está em todas as redes sociais. Como Encanto Corp. Não tem mais o ponto. Eu sei que você me ouviu na temporada passada falar ponto, ponto, ponto. Não tem mais. Agora, Encanto Corp. Tudo junto. Entra lá nas redes sociais dele. Descobra o universo encantado de possibilidades que a Encanto traz pra você. Você também pode encontrar a Encanto dentro dos teatros. Com as nossas queridas lojinhas. Criando experiências para além do palco. E um spoiler pra vocês. Logo, logo, daqui umas semaninhas, a Encanto estará no Musical Bar. Que é um evento que une todas essas pessoas maravilhosas dentro de um espaço. Cantando músicas que talvez você imaginasse que elas poderiam cantar. Talvez não. Coisas que vêm do coração. Coisas que estão na mídia. Enfim. Vá. Musical Bar. E a Encanto Corp tem uma lojinha lá pra proporcionar ainda mais maravilhas nesse evento. E a gente vai estar nesse evento, tá? Com certeza. Estaremos lá. É importante ressaltar que a gente não perde um. Exatamente. Semana que vem tem spoilers aí pra vocês dos eventos também. Tem coisa. Eu ainda não fui convidado pra cantar, né? Isa! 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 Olha que a Isa tá aqui assistindo. Eu acho que vai vir o convite agora, tá? Só esconder pra dizer... Eu não fui convidado até hoje. E vou te dizer, às vezes... Pera, só... Ah, é um momento de emoção. Às vezes eu acho que o próprio mercado de teatro musical acha que eu sou inacessível. Eu acho que as pessoas acham que eu não vou estar num lugar... Ou, por exemplo, não vou estar aqui no FOIA conversando com vocês. As pessoas acham que pelo fato de eu ser neto do Silvio Santo... Trabalhado na Globo... Que eu não posso fazer as coisas que todo mundo do mercado faz. Me convidem, gente. Me chamam. Já tem alguém que tá convidando lá de dentro aqui, ó. Eu vou aproveitar e vou me convidar. Tiago, me leva na sua casa pra ver sua porta de Funko. Leva. Com gentileza. Eu podia sair daqui sem conversar. Ai, bonitinha. Mas, gente, posso falar uma coisa sobre o Musical Bar? Porque eu tenho um orgulho da Isa. Isa, que orgulho de você. A Isa, ela cuida das redes sociais da Motivo. É uma Motiver. Estuda com a gente. E, pra quem me conhece e acompanha meu trabalho, eu sempre falei muito sobre a importância do artista empreender. É. Eu sempre bati muito nessa tecla. Porque, em tese, a gente tá ali na labuta, produzindo as nossas coisas e fazendo as nossas coisas. E a Isa levou isso para um... Em tese, não. Na prática. Na prática mesmo, é. E aí, a Isa fez o Musical Bar e tá um sucesso esse negócio. Então, assim... Absurdo. Isa, que orgulho de você, meu amor. Arrasou demais, Isa. Eu também tenho orgulho de você. Mas tô esperando o convite. Ele vai ter mais orgulho depois que ele subir ao palco do Musical Bar. Ó. E a gente sabe que o Musical Bar tá vindo com uma seleção de eventos esse ano. A gente tá com uma... Tá no negócio. Eu tô até arrepiada. Tô até arrepiada. Tô até arrepiada. Tá babado, né? E... Antes que a gente comece a contar coisas que a gente não pode contar... Não pode. A gente vai seguir agora para uma matéria com a peça Shakespeare Embriagado. E a gente já volta com o nosso segundo bloco, onde a gente vai ter o tão temido game aqui do foyer. A gente já volta. É do temido. É do temido. É do temido. E se Shakespeare tivesse escrito Hamlet em um bar como esse? Bem, a gente não tem como saber como Shakespeare escreveu. Mas a proposta aqui é reescrever. E com esse bar como pano de fundo Shakespeare Embriagado. Vem com a gente. Eu queria começar já perguntando que qualquer um que assista a peça, acho que fica com essa pergunta do... Da onde veio? Foi um cara que escreveu em 1600. Ele chama William Shakespeare. E o cara tá perguntando de onde veio a ideia. Ah, de fazer o Shakespeare Embriagado. Nova York, salvo engano, tem umas cinco peças com essa... Sim. Com essa distopia aí. Tem muita... Pegar um clássico, colocar um remix e fazer, seja numa casa, teatro de boneco, bebendo, não é uma coisa tão nova assim. Então, em Nova York tem alguns. Tem o Drunk Shakespeare, tem o Shit Face Shakespeare. Eu sei que várias cidades dos Estados Unidos e da Escócia tem também formatos que as pessoas fazem versões. Eu tô chamando de remixadas porque Hamlet tem três horas. Inclusive, eu acho que em Nova York o Drunk Shakespeare faz, salvo engano, eles fazem Macbeth. Então, as peças são enormes. E não dá pra você ir num bar e fazer uma peça de três horas e pouco. É uma versão cômica, é uma versão remixada de Hamlet, que a gente faz bebendo com o público. Então, em outros lugares a gente já tinha, mas aqui ele soa novo. Sim. De alguma forma, é uma experiência nova pra maioria das pessoas que vem assistir, que não tem esse referenciado de Nova York, outros países. Aconteceu já alguma experiência interessante nesse contato com a plateia? Porque vocês dialogam muito com a plateia o tempo todo. Me parece até que a peça um pouco se transforma nesse contato. Coisas acontecem e sai do controle por conta da plateia. A gente até conversando aqui antes, a gente falou, você veio no dia tal ou no dia tal? Ou o dia que aconteceu tal? Porque, realmente, tem sido cada dia um dia. Eu não sei o que vai acontecer hoje. A gente tem uma estrutura da peça que, de novo, desculpa a minha brincadeira, mas é a mesma estrutura que o Shakespeare fez. A gente pega os pontos principais. Então, a gente sabe por onde a gente vai passar, mas como? Porque tem componentes erráticos. A plateia é um componente errático porque ela tá bebendo junto com a gente. A gente bota um membro da plateia em cena. Ele tem alguns poderes de decisão. E a gente reveza quem vai beber um pouco mais da gente. Porque não é que vocês vão assistir uma peça com todo mundo deslocado. Não. Até porque senão a peça não anda, né? E até porque também é uma experiência nova. Nova pra gente porque fazer uma peça teatral num bar. Porque a gente tá acostumado a ir num bar pra poder beber, pra poder conversar, curtir, falar bobagem com os amigos. Mas assistir uma peça é diferente, né? Porque a pessoa já sai do trabalho dela cansada. Então, o que ela quer ir pro bar? Ela quer extravasar. Ela quer tirar todo o cansaço dela. Mas pra poder sentar e ficar prestando atenção numa peça, aí tem todo esse manejo, esse jogo da gente pra poder prender a atenção da pessoa. Porque aqui a gente colocamos mesas, né? Pra que as pessoas possam consumir, beber. E às vezes tem amigos e amigas que são mais íntimas, eles vão querer conversar. Mas aqui é um ambiente bar barra teatro, né? Elas sabem que elas estão vindo aqui pra beber, mas também pra poder assistir uma peça de teatro. Eu acho que tem muita gente no público de vocês que é ator, são atores e tal. A nossa experiência na prática tem sido a de um espetáculo de rua. Tem barulho, tem distração. A pessoa quer ir no banheiro, ela meio que passa na nossa frente. Tem garçom entrando. E a gente não deixa isso atrapalhar como gente que tá fazendo palhaçaria na rua ou pessoas que estão fazendo Vem aqui, meu povo, vem me assistir. É um pouco essa pegada que a gente tá fazendo aqui na prática. E aí, até a gente tava conversando antes que a gente não foi. Veio a Sancho da Estréia no dia 16. Uhum. E aconteceram coisas muito engraçadas. A plateia interagindo, a ponto de uma pessoa fazer uma árvore e aquilo foi maravilhoso. Aham. Foi uma cena muito pontual e engraçada. Sim. Vocês estão já há quanto tempo em cartaz agora? Fazer duas semanas? Três semanas? A gente vai fazer um mês, é? Três semanas. Três semanas, isso. Teve algo que particularmente o atenção mundial que a plateia tenha feito? Olha, teve. A semana passada, o cara que sentou aqui, a gente tem um rei, vocês não sabem? O rei Cláudio, que é o vilão do Hamlet. Desculpa o spoiler. A gente pega uma pessoa do público e ele tem uma campainha que ele toca e a gente bebe. O cara tocou toda hora. A gente mencionava e ele tocava. E aí, uma hora, a cachaçinha nossa aqui acabou e puseram uma Janaína Morena aqui, uma cachaça branquinha, bem mais forte do que a gente tava tomando. E ele foi tocando. E até eu falar, amigo... Dá uma segura aqui. A segura que tá no meio da peça. A gente ficou um pouco mais bela do que a gente queria. É. Teve um momento, assim, que me vem à cabeça, que é ter um momento que o Hamlet, ele dá um textão dele, né? Que é o momento que ali a gente resolveu pegar o texto mesmo e aí mostrar toda a versalidade... Soliloquio de Hamlet. E aí, Hamlet começa, né? Faz todo o preparo dele, começa a dar o texto, o texto, o texto, o texto. E aí, tem um momento que ele esqueceu. O rei tocou a campainha. Ele tocou a campainha. Aí, ele não conseguiu voltar. É. Porque ele esqueceu o texto. E aí, ele tentando voltar e aí alguém da plateia grita e fala o que ele deveria falar, só que não era naquele momento. Alguém na plateia que sabe de cor o Soliloquio do Hamlet falou. A chincale. A chincale. E aí, ele falou... Ele lembrou. Lembrou. E não era aquele momento. Mas... Então, ficou esse vermelho aí. Ó. Tá com dúvida. É quarta-feira. Seu namorado quer ver futebol. Deixa ele ver futebol. Mas você tá com vontade de ir pro bar. Mas você também poderia ver uma peça. Mas o dia tá gostoso pra um... Vem aqui. É as duas coisas ao mesmo tempo. Isso... O pessoal da comédia, do stand-up, do improviso, já se aproximou do bar. Você já consegue ver comédia de stand-up num bar, bebendo uma coisinha. Comendo uma batata frita. Agora você pode ver Hamlet. Sem precisar perder seu celular no centro de São Paulo. Vem. Pode vir aqui no Espaço Manivela. Tomar uma Lagunitas. Tomar uma Heinekenzinha aqui. E assistir um Hamlet remixado. Muito engraçado. Muito divertido. E provavelmente vai acontecer alguma coisa do tipo das que a gente contou aqui. Porque cada dia tem sido um dia. Você vai beber também junto com a gente. Até porque no começo da peça a gente dá um shotzinho. Só pra você poder entrar no clima do que é o Shakespeare embriagado. Então vem, que a bagunça tá gostosa, tá boa, tá delicinha. Dá pra ficar no corpo e também na memória. Obrigado em ver uma nova forma de conhecer Shakespeare. Então vamos, por favor, ao nosso primeiro sinal. Muito obrigado. E agora é a hora do nosso jogo. O nosso jogo que se chama Ai, como eu sou um artista plural. Tá. É um jogo que vai testar áreas do conhecimento artístico de vocês. E vocês vão jogar um contra o outro. Ai, meu Deus. Temos aqui várias categorias de conhecimento geral. Tá. Então geral assim. É. Vocês vão entender. Vamos começar. E aí cada um vai escolhendo alternadamente uma. Vamos fazer três cada um. E ao final nós faremos a pergunta bônus. Que é a pergunta foyer. Todas valem 10 pontos. E a pergunta foyer 20. Então se tivermos um empate. A pergunta foyer pode mudar o rumo deste jogo. Ok. Eu contra ele. Exatamente. E cada um vai escolher alternando três categorias dessas. E a pergunta do foyer é incrível. Porque vocês... Vocês não tem obrigação nenhuma de saber. É sobre a nossa vida. É algo que nós tiramos da nossa cabeça. Hoje 11 horas da manhã. Fonte votos na minha cabeça. Tá. Ok. Ai, tô nervoso. Quem quer começar? Vamos lá. Escolhendo uma categoria. Pode começar, amigo. Tá. Então eu vou... Ah, vamos no basic, né? Só pra começar. Teatro musical. Poxa vida, amigo. Então teatro musical, por favor. Então vamos a ela. Em meados de 2009, Hairspray chegou aos palcos de São Paulo com grandes nomes no elenco, como Edson Cellulare, Jonatas Faro, Arlette Sales e Daniele Vinitz. Mas qual era a cor do paletó do apresentador Collins durante a primeira cena? Ah! Que droga! Quem fez essa peça foi o Thiago. Era amarelo, azul, verde ou roxo? Olha, vou lembrar aqui, porque eu assisti a peça. Eu acho que era azul. Azul que é a alternativa B. É isso? Errei. Errei. A resposta é C. Era verde. Verde. Era de cor verde. Então começa com zero ponto. Mas eu deixo você errar essa tranquilamente. Porque todo elenco praticamente tava de azul. Menos o Collins. Pois é. Né? Porque ele era o meu pai. Eu lembrava que no meu imagético tinha um azul ali. Então vale o erro. Vale o erro. Tá tudo bem. Mas continua valendo zero ponto. Pronto. Thiago, por favor. Desculpa. Vamos para... TV. Então, TV, por favor. Então vamos lá. TV, Isa. O ano é 1962 e o programa de televisão mais assistido de Baltimore é The Corny Collins Show. É. Que está com audições abertas para uma nova integrante. Mas em qual emissora ele passa? Seria a WZZD? Seria a WEED? Seria a WDDC ou a WZZE? Eu tô na dúvida entre A e D. Calma. É D ou é E o final? Eu acho que é o final de mim. Tcharam com a letra E. E está errado. Era A. W-Z-Z-D. Olha. Fiquei na dúvida. Mas vocês começam o jogo empatados. Tá tudo bem. Né? Eu errei de propósito. Ah. Foi, foi. Com certeza. E tira. Tiro, esse foi o momento. Tiro, sua vez. Ai, meu Deus. Streaming. Streaming, por favor. Acho que já deu pra perceber que tudo tá um pouco ligado a hairspray, né? Aham. Tudo aqui tá nessa temática hoje. Então vamos lá. Vamos lá. O filme de 2007 está disponível no Prime Video, na Apple TV e na HBO Max. E teve Michelle Pfeiffer como a vila Velma. Mas outras artistas foram cotadas para esse papel. E elas foram Madonna e Meg Ryan? Foi a Meg Ryan e a Nicole Kidman? Foi a Mary Strieff e a Cindy Lauper? Ou a Mary Strieff e a Madonna? Quais foram as atrizes cotadas antes de Michelle Pfeiffer para viver Velma Von Tussler? Quem? Pai, senhor. Quais foram? Eu vou... Eu vou chutar. Dá pra chutar. Dá. Dá pra chutar. Vamos chutar no D? Meryl Streep e Madonna? Não. No D? Será? Não. Meg Ryan... Posso chutar? Você veio? Só pra brincar. O ponto não vai vir. C é pro B. Vai ser D. Eu fiquei entre o B e o D. B e o D. Eu iria na B. Na B e a D, sim. Então a resposta certa é D. Sim. Isso mesmo. Meryl Streep e Madonna foram cotadas para viver a Velma. Sabe o que pensei? Eu pensei aqui comigo. Meryl Streep com certeza. Meryl Streep... Aí é quem que poderia ser cantora, né? Madonna já tinha feito Evita, entendeu? Tá valido. É, mas teve várias coisas do filme, né? Por exemplo, no filme a gente tem o número, o primeiro número da Velma, ele não existe no musical, né? É... Tem o primeiro número, não. O segundo número da Velma. Ela pediu pra ser colocado porque ela queria cantar mais. No Big Blonde. Verdade. Olha... Que é o do Caranguejão, nós temos, né? Mas o outro a gente não tem. É verdade. Verdade. Será que Madonna ia pedir dois? Talvez seja por isso que não foi pra frente. É... A Madonna ia ter mais. Era muitas exigências. Não pode. Não pode. Tira a Madonna. É muito caro. Não tem um tempo de filme pra isso, Madonna. Mas a Meryl Streep faria muito bem. Amor, o que a Meryl Streep não faz, né? Pois é. Vamos lá? Vamos combinar? A Meryl Streep tava ali, né? Ela já tinha, né... Brincado com o Grease 2. Ela precisava de alguma coisa. Mas não se fala disso também. Ninguém fala disso. Eu gosto. Pra que trazer isso? Eu gosto de lembrar. Tá na carreira dela. Tá lá na bio dela. Tá lá no IMDB. Tá lá. Vamos pra próxima? Tiago, uma categoria. Cinema. Cinema, por favor. O primeiro filme de Haspray foi lançado em 1988. E durante o seu trailer oficial, uma frase impactante é dita sobre outro filme sobre os anos 60. Qual frase é essa? Seria It's Way Beyond Flashdance? It's Way Beyond Grease? It's Way Beyond Footloose? Ou It's Way Beyond Dreamgirls? Qual é a frase dita no trailer de 1988? Qual desses grandes Silvies foi exaltado no trailer? A gente tem que jogar com qual filme já tava lançado em 88. Exatamente. Que é algo que todo mundo sabe. Então, Dreamgirls não. Eu teria que dizer. Dreamgirls não, com certeza. Eu acho. Que é a alternativa C. C? C. It's Way Beyond Footloose. É, faz sentido. Não, faria sentido. Eu amaria que tivesse sido essa versão. Porque eu amo muito Footloose. Mas é Grease. Era aberta. It's Way Beyond Grease. Ah, meio óbvio, né? Mas é o Shade, né? A gente fala que hoje a gente faz um negócio. Mas naquela, em 88, a gente já jogava Shade nos outros, né? Bota no próprio trailer já o Shade. Coisa que, olha... Mas meio óbvio. É. Ah, mas é isso. Tudo bem, a gente tá mandando mal pra caramba. Mas a gente conhece a peça, tá, gente? Eles sabem o que estão fazendo. Pera. Tino, vamos lá. Vamos de... O que ainda não foi? Agora a gente tem ainda. Notícia. Notícia. Temos música. Ai, vamos... Temos show. Temos literatura. É isso. Vamos de música. Música. Ô, Tino, você não gosta de mim, não? Eu ia pra notícia. Nossa. Eu ia pra notícia. Trabalha o Travalíngua. Trabalha o Travalíngua. Vamos lá. Vamos lá. Tino não gosta de mim. O musical da Broadway conseguiu emplacar vários hits. Mas no longa de 2007, algumas canções foram levemente modificadas. Então, complete a letra. Ai, meu Deus. And so, I'm gonna shake and team it's the best that I can today. E o complemento disso seria... Eu achei que você ia fazer isso cantando. Ai, eu não tenho essa habilidade. Ai, que pena. Eu tava esperando um grande número musical aqui, ó. Eu posso jogar a coreografia aqui. Ai, faltou, Isa. Mas vamos lá. Qual é a continuação correta da música? Do filme. É. Exatamente. Do filme. É C. É C. Because you can stop the motion of the ocean or the rain from above. Eu acho que ele tá certo. É sonoro. É bonito. Eu acho. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria essa. Mas não é. Ah, não. Era. Exatamente. Quase isso, mas não. Mais uma, então, pro Thiago escolher. Falta uma. Ti. Sobra o quê? Show, notícia... Exatamente. E literatura. Show, notícia e literatura faltam. Ah, vamos no show, né? Show. Então, show, por favor, produção. Show. Em 2016, foi ao ar o Hairspray Live, que seguiu os parâmetros de outros três musicais, onde o filme para a TV é rodado praticamente em apenas um take, se tornando um show televisivo. Mas qual foram esses outros três musicais? Seria Grease, Peter Pan e a Noviça Rebelde? Seria a Noviça Rebelde, Ranch e Peter Pan? Seria o Mágico Inesquecível, Peter Pan e a Noviça Rebelde? Ou Ranch, Grease e o Mágico Inesquecível? Calma. Opa. Eu sei, eu acho. Sino, você tá indo muito bem. Eu tenho quase certeza. Porque teve mais depois, né? Teve. É. Opa. Eu não acho que teve rent. Eu não acho que teve rent. Mas... Estamos em duas. Eu jogaria com a data, Ti. Eu jogaria com a data. De 2016. Eu não acho que teve a data. Pedro, você não sabe brincar. Eu acho... A data. Eu acho que é a alternativa A. Alternativa A. Que então seria... Grease, Peter Pan e a Noviça Rebelde. A Noviça Rebelde. Porém, a resposta certa era C. Exatamente, o Mágico Inesquecível. Peter Pan e a Noviça Rebelde. Ranch realmente veio depois. Você estava certo nisso. É. Ranch veio depois. O que é o Mágico Inesquecível, gente? Que eu esqueci? O que é o Mágico Inesquecível? The West. Ah! The West. The West. Mas quem traduziu isso, gente? Exatamente. The West. Produção, pelo amor de Deus. Eu achei que Mágico Inesquecível era uma zoação. Porque depois... Porque, de fato, depois teve Grease. Não, porque se tivesse colocado The Weasley, eu ia pensar na possibilidade. Mas o Mágico Inesquecível... Teve Jesus Cristo Superstar. Sim. Com a Sarah Bareilles. Pois é, Brasil. E agora, então, a gente vai pra nossa pergunta bônus, que vale 20 pontos e pode mudar o rumo desse jogo. Tá. Produção, conseguimos a pergunta foyer, por favor. E é aquela pergunta que nós tiramos da nossa cabeça. São 11 horas da manhã hoje. Então, assim... Sabe? É uma coisa leve, descontraída. Tá bom. É a resolução de fonte e vozes da nossa cabeça. Exatamente. É isso. Mas que pra gente faz muito sentido. O Foyer Interpreis está em busca de lançar o seu próximo produto. Um Laque Fixador. Após muitas reuniões, chegamos ao nome perfeito, que é Fixamona. Ou é Levanta Defunto. Ou Para Cima e Além. Ou... A senhora tá dura, hein? Qual é o nome do nosso fixador capilar? Ai, gente, eu tô... Você já usou hoje? O protótipo? Usei o protótipo. Eu também. Em mim não funcionou. Como você pode ver, tá meio... O meu deu um up aqui. Eu ia na alternativa D. Seriana... A senhora tá dura, hein? A senhora tá dura, hein? É muito popular esse nome. Mas eu vou de Fixamona. Porque eu gostei de Fixamona. 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 A resposta certa é D. Gente, maravilhoso. A senhora tá dura, hein? A senhora tá dura, hein? Com certeza seria. A senhora tá dura, hein? Passamos metade da manhã hoje mandando áudios, falando... A senhora tá dura, hein? Ai, que maravilha. E agora virou. A gente não fala assim, leva um também. A gente fala assim, leva um, senhora, tá dura, hein? Maravilhoso. E vamos então agora para o nosso segundo sinal. Muito obrigado, produção. E agora é a hora do segundo sinal do teatro, que é aquele momento que a gente tá no palco, a gente já escutou a plateia, já tem aquele burburinho. Você já sabe quem tá ali, já tem uma expectativa, né? Algumas pessoas a mão começa a suar, a perna formiga, dá tontura, a pressão cai. E aqui no foieiro é a hora de dizer aonde a gente encontra vocês. O que tá vindo por aí. Coisas que não podem ser ditas, a gente agradece que digam agora. Por favor. O vem aí, ele pode ficar só pra... Aqui é veio. Joga. Aqui joga. O que que dá pra falar? E se não deve falar nada, tudo bem. Aí improvise, fala outra coisa. A gente já... Se deve falar alguma coisa. Ah, o que que dá pra falar? A gente já falou das audições. Já. Que inclusive as audições ainda estão abertas ou já encerraram? Pra... Pra o... Pro outro formulário que não é o do TikTok vai até dia 20 de fevereiro. Para profissionais vai até dia 20 de fevereiro. Até 20 de fevereiro. Isso. Perfeito. Isso. O que que dá pra gente falar? Que as audições saem em São Paulo, isso a gente já falou. Vai acontecer num lugar muito legal. Que a gente não pode falar ainda. O que que a gente pode falar, gente? Ah, tudo, gente. Que isso? A gente pode falar que hairspray vai acontecer em duas cidades. Olha! Hairspray vai acontecer em duas cidades. São Paulo e Rio de Janeiro. Aham. Não necessariamente nessa mesma ordem. Temos um gostinho de data de estreia, assim. Próximo de... É, mais pra... Meado de julho. A primeira estreia. Que é numa cidade. Que é numa cidade. Entendi. Qual é? Pode ser São Paulo, pode ser Rio. Não necessariamente nessa ordem. Já tá bom. Tá bom. E aí, consequentemente, você sabe que se estrear em uma... Vai pra outra. Vai pra outra depois. Né? É, agora é a hora que todo mundo abre o site do foyer e começa a ver o que vai estrear nesses meados, aonde, pra gente descobrir pra onde que vai. O quê? Começa aí. Muito em breve a gente já vai divulgar. É, não. A gente divulga... A primeira praça. Dia 20. É. Dia 20. Então fiquem de olho. Aí, já. Dia 20. Mais um spoiler. Dia 20 de fevereiro. Você vai saber onde a gente vai estrear. Primeira praça. Olha isso. Muita coisa boa, Hairspray. Se eu dormi já, dia 20 chega rápido. A gente tem uma equipe criativa maravilhosa. Maravilhosa. Tem muita coisa acontecendo. A gente tá... Assim... É uma mistura de nervosismo com ansiedade. Se vocês estão ansiosos, imagina a gente. Mas a gente tá tão feliz em poder realizar isso da maneira como a gente tá conseguindo conduzir com uma equipe dos sonhos. nos lugares dos sonhos. É... É literalmente um sonho que a gente tá realizando. Em poder trazer essa história novamente. É... Da maneira como a gente tá trazendo. Isso é... É muito especial. É muito especial. A gente tá muito feliz. E espero que todo mundo possa se envolver com o Hairspray. Assim como a gente está há quatro anos sem dormir. Nossa, literalmente, gente. Foram muitas noites sem dormir. Eu posso contar uma coisa que eu acho que vai ser fofinha a gente contar. Peraí. 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 Deixa eu só agradecer. Porque acho que é importante a gente agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem esse espetáculo acontecer. Agradecer o incentivo da Lei Rouanet. A Brasil Prev, que apresenta o nosso espetáculo. Nem sei se eu podia falar a marca aqui, mas como os patrocinadores realizam esse espetáculo, nada mais justo do que a gente poder divulgá-los e enaltecer essas empresas que acreditam em projetos culturais. Então, o Brasil Prev apresentando o Hairspray. Karina e Vivo como nossas patrocinadoras. Com patrocínio de PwC, Shell e Instituto Edux e Estácio. Perfeito. E a gente tá muito feliz de saber que tá chegando essa produção. Com essa roupagem que vocês estão trazendo, com essa modernidade, com essa integração mesmo de pessoas, juntando todo mundo. Tô muito feliz pra chegar ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro e não necessariamente nessa ordem. E agora me diz, dia 20, onde que a gente descobre, onde vai ser, qual é a rede social que vai sair isso? Tudo. Como a gente acha o Hairspray? Arroba Hairspray Brasil, tanto no Instagram quanto no TikTok, com certeza lá vai estar anunciado. As informações estarão... Arroba Tiago Abravanel também. Arroba Motivo Live também. Todas essas redes, com certeza. Arroba Tinuzani. Arroba Tinuzani. Arroba Rafael Vilar. Toca Prado. Você comentou que ia dizer algo fofo. O que era? Tem um dia muito importante, pra nós dois principalmente, mas também se estende pro Rafinha e pra Toca, que também são os outros dois sócios do projeto. E a gente, até agosto, a gente tinha estabelecido uma meta, que se a gente não conseguisse os patrocínios, pelo menos um sinal de que a gente conseguiria um patrocínio pra depois alavancar, a gente iria desistir do projeto. Porque, afinal de contas, a gente já tá há quatro anos, na época há três anos e meio, na labuta, de conseguir, e a parte de captação é, de fato, a parte mais desafiadora. Porque a gente precisa entender, é uma relação que você estabelece com o patrocinador, com as marcas. Com o mercado. Isso foi um trabalho super, super, assim, da gente aprender a fazer isso. Estamos, inclusive, aprendendo constantemente com essa produção. E aí, num determinado dia, a gente tava indo pra uma reunião de um dos nossos patrocinadores. E aí a gente chegou no escritório e foi uma reunião maravilhosa, assim. Foi. A marca foi super calorosa. Foi na PwC. Na PwC, e ele já tinha uma conexão com o espetáculo, porque ele tinha assistido a versão do Cruzeiro, de Hairspray. Ele falou, mentira, eu acabei de assistir Hairspray no Cruzeiro com a minha filha. E aí, ele já sabia de tudo, a gente só ficava, é isso, é sobre isso. E a gente vai falar de diversidade, a gente vai falar sobre inclusão, a gente vai falar sobre tudo isso. Tem tudo fit com a marca. Então, a gente saiu muito esperançoso. Logo em seguida, a gente tinha uma reunião pra saber se uma outra marca iria entrar. E aí, quando a gente entrou na reunião, foi o primeiro sinal positivo de uma marca entrando. E aí, deu um alívio e... Que foi a vivo. Que foi a vivo. E, curiosamente, tanto eu quanto o Ti, a gente tava de azul. Falou, nossa, amigo, você tá de azul, eu tô de azul, é um sinal. E o céu azul, gente, tava um céu, um dia lindo. E aí, a vivo entrou com a gente. Logo em seguida, a gente desceu, saiu da segunda reunião, super feliz que a gente tinha o nosso primeiro patrocínio. E a gente tinha passado pra segunda fase da bateria de uma outra marca. A gente fala, que foi a Brasil Prev. E que a gente é uma bateria extensa ali. De avaliação. De avaliação do projeto da Brasil Prev. E eles estavam encantados com o projeto. E aí, a gente passou por uma segunda bateria pra ela ser a cota apresenta. Então, eu fiquei muito feliz. A gente sempre lembra desse dia como o dia azul. O dia em que a gente não tinha nenhum patrocínio. E a gente saiu com três possibilidades de patrocínio. E agora temos todos esses patrocinadores. No mesmo dia, em agosto, quando a gente jogou pro universo. Se não fosse até agosto, que a gente iria pensar em outras coisas, outros projetos. Dia 31 de agosto, gente. E aí, dia 31 de agosto. A gente fechou os três patrocínios. Eu tô arrepiada, tá? Demais. Eu tô arrepiada. Então, acreditem nos seus sonhos. Eu acho que tem um lugar meio motivacional. Não faz jus ao nome da minha empresa, né? Motivo. Mas é porque eu realmente acredito que é no labor. Nós, artistas. E a gente é prova disso. O Ti, não é porque é meu sócio, meu amigo de longa data. Mas ele me inspira muito nesse sentido também. Às vezes, ele é cabeça dura do tipo... A gente vai conseguir desse jeito. A gente move montanhas. Então, acreditem. Porque é no labor, é na consistência que a coisa realmente acontece. Não tem muito segredo. E quando a gente tá na intenção certa, quando a gente tá realmente vibrando na melhor frequência... E eu tenho... Ai, eu vou chorar. Quando a gente tá realmente disposto a fazer o melhor, o nosso melhor, em algum momento, vai acontecer. E a gente tem certeza que vai ser uma produção com muito carinho, com muito esmero. A gente tem toda essa certeza também. Tino, você falou sobre inspiração. A gente tá muito inspirado, principalmente, de trazer vocês aqui. Foi demais poder falar sobre essa produção que tá vindo. Falar sobre projetos de vocês. Falar sobre a história de vocês também na arte. Foi muito inspirador pra gente. A gente fica muito feliz de ter recebido vocês aqui. Pra abrir o nosso primeiro episódio dessa temporada. Nossa primeira vez nesse estúdio. Então, foi muito inspirador ter vocês aqui com a gente, inaugurando esse projeto. Muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza que todo mundo vai sair inspirado. Porque essa dupla aqui não vai deixar barato, não. O Tic Tac. A gente vai sair do teatro tão arrepiado quanto a gente tá aqui dentro do estúdio. Não duvidem disso. É isso. Isa, e por favor, passa nossas redes também. Com certeza. Dia 20 temos anúncio, mas depois vocês correm lá no site do Foyer. Que é foyer.digital. Lá você encontra todas as categorias. Você vai encontrar tudo sobre o musical. Vai lá, digita. Hairspray já tem tudo. Audições. Até quando elas vão. Próximos anúncios você vai encontrar tudo no nosso site. Você também pode encontrar a gente no Instagram. Arroba Foyer Programa. Você pode encontrar a gente no YouTube. Arroba Programa Foyer. Estamos no Tic Tac com o arroba Foyer Programa. E aqui, toda semana. Não esquece. É isso. E será que a gente pode dar um gostinho da semana que vem? Ah, eu acho que sim. Rápido. Vamos só pra... É assim, é só pra deixar o gostinho e vambora. Semana que vem a gente chega com o quê? Com um musical brasileiro. Ah, que legal. Que está bombando num lugar chamado Núcleo Experimental. Tô louco pra assistir, já até sei. Vem com a gente que teremos o elenco de ninguém mais, ninguém menos do que Codinome Daniel. Exatamente. Gente, aqui com a gente semana que vem. Então, se você assistiu hoje e já tá curioso pela semana que vem, assiste hoje, comenta, compartilha esse episódio e volta semana que vem. E por favor, indica o programa, vai. É isso? É isso. Temos? Temos. Gente, muito obrigado por terem vindo. Obrigado, a gente amou. Nossa, que delícia. E durante a temporada, a gente quer vocês aqui de novo, hein? Pode deixar. Com certeza. Com mais novidades. E parabéns pela iniciativa. Parabéns por esse projeto. Foi, é necessário pra nossa classe, pro nosso mercado, pros produtores, pros artistas. Pros fãs. Pros fãs. Obrigado por vocês acreditarem. Não desistam. E contem com a gente. Contem com a gente. Ah, obrigado. Vocês também. Estamos aqui pra tudo. Inclusive pra me vestir de Trace na estreia. Joguei. Joguei, joguei. Vocês querem cosplay, gente? Vocês querem? Eu joguei essa. Eu pensei exatamente nisso. Eu joguei. Adora. Então, com essa, Isa, só realmente finalizando. Não tem mais pra onde ir. Depois de você vestir de Trace na estreia, eu acho que a gente precisa finalizar. Isa, eu vou cobrar, tá? Vamos, por favor. Vamos, por favor, produção, ao nosso terceiro sinal. E nós cortamos. Merda! Merda! Nossa, que delícia, gente. Merda! 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 Merda!